O livro do Êxodo diz que o povo foi resgatado por Deus da escravidão do Egito. E, neste processo, um tema chama bastante atenção, a passagem pelo Mar Vermelho. O que podemos dizer sobre este fato? Quer saber um pouco mais sobre isso? Cola aqui comigo neste vídeo. Olá, paz e bem! Eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as atualizações, porque toda terça-feira há sempre um vídeo novo com tema relevante sobre a Bíblia Sagrada. A questão do dia é a passagem pelo Mar Vermelho. O que podemos dizer sobre este fato? Bem, muito já foi dito sobre a passagem do Mar Vermelho. Há muitos documentários, filmes escritos e, desde lá da antiguidade, os rabinos se esforçavam para tentar explicar algo deste fato, assim como os santos padres da igreja, que buscavam alguma explicação que fosse convincente. E é claro que a imagem criada pelo cinema, às vezes, também nos impossibilita de ver alguns detalhes do texto bíblico quando lemos o relato da passagem do Mar Vermelho. Bem, seria interessante fazermos uma atenção ao texto bíblico, porque há algumas pequenas tensões dentro do relato. Por exemplo, lá no Êxodo, capítulo 14, no versículo 13, é dito assim, que Moisés falou de uma forma muito firme com o povo e disse, não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor vos fará para vos salvar. Mas aí, logo em seguida, no versículo 15, Deus parece recriminar o Moisés quando diz, por que clamas por mim? Diz aos israelitas que marchem. Aí os estudiosos falam, opa, tem alguma tensão aqui dentro deste relato. E lá no versículo 16, há mais uma tensão. Veja só, Deus fala para Moisés o seguinte, você deve levantar o seu bastão, estender a mão e dividir o mar. Entretanto, lá no versículo 21, diz o seguinte, que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um vento forte oriental, que soprou toda aquela noite, fez a água se retirar. Peraí, mas Moisés não tinha que levantar o bastão, a mão e dividir o mar? É mais uma tensão que a gente vê dentro de um mesmo relato. Estas tensões nos revelam o seguinte, muitos grupos fizeram o seu êxodo. E isso os estudiosos nos afirmam com bastante serenidade. E então, os vários grupos contaram do seu modo a passagem pelo mar e a saída da escravidão do Egito. E no final de tudo, uma, duas ou três versões entraram em um mesmo relato. E é por isso que nós temos essas pequenas tensões dentro do relato que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Ah, então significa que a passagem do Mar Vermelho não foi exatamente como está escrito no texto? Olha só, a gente não está fazendo essa afirmação, ok? Veja, durante a história, os pesquisadores se dividiram em praticamente três grupos na busca de tentar explicar a passagem pelo mar. Um primeiro grupo tende a valorizar os detalhes. Os rabinos lá da Idade Média, por exemplo, chegaram a dizer que foram criados doze corredores dentro do Mar Vermelho para que assim cada uma das doze tribos pudessem passar pelo mar. Um outro grupo é aquele que tende a identificar fenômenos naturais, como se Moisés tivesse estudado todo o ambiente, os fenômenos que aconteciam, então houvesse uma coincidência com algum fenômeno natural. Um terceiro grupo tende a evidenciar as pequenas tensões que há dentro do mesmo relato, como a gente fez agora há pouco. Mas o importante de tudo isso é o seguinte, caro amigo e amiga, o texto que fala sobre a passagem do mar não está tanto preocupado com o como, mas com o que. Nós é que nos preocupamos muito com o como, principalmente quando nós retomamos os filmes ou queremos explicar esse fenômeno. Mas para o povo que experimentou este momento de libertação, o mais importante é o que? E o que que é o que? O texto tem uma lógica em si, de tal modo que é praticamente inútil nós nos esforçarmos tanto, demasiadamente, para tentar explicar este fato. Para o povo, o mais importante foi, Deus propiciou este evento de libertação na nossa vida. O como, poderíamos dizer, ele é quase que trivial, porque cada grupo experimentou de um modo, mas o que eles experimentaram? A libertação propiciada pelo nosso Deus. E eu espero que essa nossa reflexão ilumine melhor a nossa leitura deste fato tão importante da passagem do mar vermelho. Mas aproveite e deixe aqui nos comentários abaixo desse vídeo o que você tem ouvido sobre esse fenômeno da passagem do mar vermelho. E não esqueça também de deixar outras considerações e perguntas para os próximos vídeos. E eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre todos os teus caminhos e as tuas escolhas. Paz e bem!